Tiago, primeiramente boa tarde. Você é um campeonato bastante experiente, tem rodagem por vários clubes do Brasil. Como é para você poder passar a experiência para esse elenco para poder superar logo essas duas derrotas dos últimos dois jogos? Boa tarde. Porque futebol tem isso, né? A gente não está sendo o primeiro, não são os últimos clubes a acontecer isso. Não é o que a gente queria, a gente não trabalha para derrota. Em nenhum momento o professor descalou o time para perder ou empatar, sempre a busca pela vitória, mas infelizmente nas últimas partidas a gente não conseguiu obter o rendimento que a gente vinha tendo nas últimas vitórias. Eu creio que o importante nesse momento é manter a tranquilidade, não desconfiar do trabalho, mas confiar na capacidade que Deus nos deu, nos dá a cada dia, a cada jogo, né? E continuar focado, né? A gente não pode se abalar. Eu creio que, como você falou, né? De experiência, eu creio que é um grupo também experiente, tem jogadores com muita boa tarde e sabe que esse momento infelizmente acontece no futebol. O importante também é você trazer a memória que você fez nas últimas partidas de positivo, né? Nas vitórias e colocar e aplicar na próxima partida. A gente não pode ficar muito olhando para trás, a gente sabe que o grupo tem qualidade, já mostrou, né? Se não tivesse qualidade, né? Até poderia ter haver uma preocupação. Mas infelizmente já aconteceu essas duas derrotas, mas que a gente possa estar tirando lições, né? Mesmo na derrota, claro que na próxima partida possa ser diferente. Tiago, boa tarde. Ontem o Tiago conversou com a gente e ele falou algumas frases que são bastante importantes, como não vamos absorver números negativos e não vamos trazer pressão desnecessária para dentro do grupo. O quanto é importante assimilar essas derrotas e não deixar que essas duas coisas atrapalhem o andamento do grupo? É, eu creio que é importante, porque coisa negativa nunca é bom, né? A gente tem que procurar realmente olhar, como eu falei, trazer a memória que pode nos trazer esperança, né? Então a esperança da nossa partida é que a gente faça um grande jogo, uma grande atuação, mas sempre pensando que o mais importante realmente é a vitória. Então a gente tem que realmente olhar para as coisas boas que a gente fez, né? Trabalhar essa semana, a gente já começou agora na terça-feira um bom trabalho, né? E realmente a gente tem que procurar, né, absorver e procurar as coisas boas que a gente fez para trazer para a próxima partida e fazer um grande jogo que é para o nosso torcedor. Você poderia, obviamente, ver o jogo de maneira que é um pouco diferente, né? Sempre da sua posição. Como que você viu os erros do Botafone nos últimos dois jogos? E o que você acha que tem que mudar ou dar sequência, né? A sua opinião, obviamente. De acordo com esses erros para voltar a essa vitória tão importante diante do Tupi. Sim, a gente teve dificuldades, né? Que a gente não havia tempo nas outras partidas. A gente não pode estar procurando desculpa, né? Geralmente o ser humano sempre procura desculpa. A gente teve uma viagem lá para Cuiabá, onde a gente não conseguiu colocar o nosso jogo em prática porque o nosso time é um time de velocidade, toque de bola, chegada na frente rápido. A gente teve um tempo todo e isso, com certeza, atrapalhou bastante a nossa equipe. E já na última partida a gente pegou um time que se fechou. Um time que realmente ficou só se defendendo. A gente não tem como furar os jogadores no meio, né? A gente tem que procurar de todas as formas na chegada, ali na frente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu porque o time todo atrás, né? Porque jogando contra-ataque você também não pode ficar muito exposto. Pode tomar dois, três, a gente não queria. Mas, infelizmente, a nossa chegada dificultou bastante por esses aspectos, né? Mas a gente, eu creio que, como eu falei, tirar lição. Porque no mata-mata a gente pode encontrar dificuldades maiores e a gente possa estar nos preparando para coisas grandes, se Deus quiser, sim. A gente conquistar nossa joga primeiramente, se Deus quiser, no mata-mata passar por cima de qualquer obstáculo. Tiago, falando um pouquinho de desempenho individual. Infelizmente, você é um cara que aparece quando as coisas não caminham tão bem para o sistema defensivo. em alguns erros na defesa, algumas bolas, algumas oportunidades de gol, você acabou brigando principalmente nesse jogo contra o Volta Redonda. Como é que é isso para você ter esse destaque individual, mesmo com o resultado negativo do time? Porque não fossem algumas defesas importantíssimas que você fez lá em Volta Redonda, o placar poderia ter até sido mais elástico, né? A gente nunca entra pensando em ser destaque. Não é para ajudar, a gente não sabe o que vai acontecer na partida. Feliz por ter feito boas defesas nesse jogo, no outro também. Mas a gente se entristece porque o objetivo principal é a vitória. São os três pontos. O nosso objetivo principal nesse momento é a nossa classificação. Então a gente fica feliz pelo trabalho, mas volta para casa triste, todo mundo sente. e eu creio que isso acontece porque o nosso time é um time de toque de bola, joga para frente, já mostrou isso. É um time que em oportunidade já se finalizou mais de dez vezes. Então você não pode ficar, o nosso estilo não é de jogar atrás. A gente sabe que tem um momento em que você se defender, né? Isso é sábio. Mas como a gente tem, nosso time tem qualidade, joga para frente, joga para vencer, consequentemente vai haver espaço para o adversário também chegar a finalizar, uma bola parada, né? E eu creio por isso das minhas defesas. Mas não olha como a nossa defesa está mal. Eu creio que são coisas do jogo, da partida, que a gente em certo momento se abre por ter que atacar também. Tiago, você já disse que o time é um time que joga para vencer com bastante velocidade, bola no chão, são as características desse Botafogo na Série C. O Botafogo, por ter essas características e agora com também conhecimento dos adversários e essas características, pode sofrer um pouco nessa reta final? Ou ele ainda tem como, cartas na manga, poder mudar um pouco desse estilo de jogo? Ou até surpreender o adversário mesmo nesse estilo? Eu creio que a nossa equipe tem capacidade para jogar de outra forma, sim. Isso vai depender do professor, do que ele vai estudar, dos adversários, da nossa equipe. Eu creio que a nossa equipe não é uma equipe limitada, apenas em um esquema, uma forma de jogar. Mas isso depende do professor, né? Ele que vai estudar, que vai nos orientar. E a gente vai treinar e, se Deus quiser, colocar em prática outra forma de jogar, se assim precisar. Mas isso é, como professor, a gente apenas tem que esperar as instruções para colocar em prática depois. Tiago, vocês já conseguiram chegar a um consenso e entender esse momento, essa oscilação que o Botafogo está tendo? Não, a gente, como eu falei agora há pouco, não conseguiu pôr em prática nosso futebol por dificuldades que a gente não vem encontrando. Gramado, que dificulta o nosso estilo de jogo. E uma equipe no último jogo que jogou segundo tempo fechado, dando chutão, se defendendo de todas as formas. E ficou difícil da gente chegar para finalizar o gol. Mas, como eu falei também, é tirar lições das dificuldades que a gente pode encontrar, assim, se Deus nos permitir no mata-mata. Mas, é, futebol acontece isso. Como eu falei também aqui, antes de você chegar, não é só o Botafogo que sofre com essas situações. Mas, é, pegar as coisas boas que a gente já fez, que a gente vem fazendo, e olhar para frente, olhar para a próxima partida e aplicar. E, se Deus quiser, faça um grande jogo e uma grande vitória no final da semana. Peço desculpas antecipadamente, e se fizer alguma pergunta que já foi feita, e contar com a sua colaboração, com a sua paciência, por favor. A questão da bola aérea. A maioria dos gols do Botafogo tem sofrido na competição, ela tem origem, não necessariamente na bola parada, mas na bola aérea, a hora viajando por sobre a zaga, a hora sendo aproveitada com cabeçadas pelos adversários. É uma questão que, não sei se preocupa, mas incomoda vocês no sentido de tentar resolver esse problema. Assim, é, porque nosso time realmente mantém um padrão de organização ali defensiva, né. Então, pelo meio, dificilmente, né, devido ao trabalho que a gente desenvolve durante a semana. E as opções que as equipes, na maioria das vezes, vão ter, é pelos lados, pelo cruzamento, pela bola alçada na área. E quando você alça a bola na área, é, 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 briga por espaço, né, bola dividida, pode sobrar pra gente, pro adversário. Então, é, são as formas que os adversários podem encontrar pra dificultar o nosso trabalho. Mas isso é, é o dia a dia, é o aprimoramento, é o, né, o trabalho do tempo de bola, né. A segunda bola, realmente, é muito importante numa bola parada. Então, é trabalhar, né, no dia a dia, pra que a gente possa minimizar qualquer tipo de erro dentro da área ali na bola alçada. Você saiu umas duas vezes da área pra jogar de cabeça ali, né, pra ajudar, pra acudir, né, os companheiros em alguns momentos. É, essa participação, é, porque todo mundo vê o goleiro, imagina o goleiro embaixo dos pausos. Mas ele tem uma importância grande também, nesse sentido que ele é o único que tá de frente pro jogo. É, hoje, realmente, o goleiro é um cobrado um pouco, joga um pouquinho adiantado ali, até como líder. Principalmente numa situação que a gente se encontrou lá em Volta Redonda, que a gente tá perdendo. A gente tentou, foi pra um lado, pro outro, né, o time fechado. E, realmente, a gente ficou um pouquinho exposto porque a gente tava perdendo, já tava, já, mais da metade de cima do tempo. Né, e sempre o professor pede pra eu estar ligado, realmente, nessa bola. Né, que pode ser uma bola lançada, uma bola enfiada, tá um pouquinho adiantado. Graças a Deus, fui feliz nas duas enfiadas que eles tiveram ali, um por cima, outra por baixo. Mas, realmente, a gente é orientado e cobrado, realmente, né, nesse aspecto de ficar um pouquinho adiantado ali pra, nessas enfiadas de bola, tá interceptando. Pra finalizar, Thiago, o Botafogo, vocês todos fizeram um excelente trabalho, né, na primeira fase. Continuam fazendo uma excelente campanha. Só um alertazinho de duas derrotas consecutivas que, imagino eu, que deva ser algo incômodo pra vocês mesmos, inclusive. O grupo entende isso só como uma ostilação, o grupo não se abateu nessas duas derrotas. Uma resposta positiva pra vocês mesmos vai vir no sábado agora contra o Tupi. Como é que vocês estão de espírito? É, derrota, né, em qualquer situação, é difícil, é ruim. Eu creio que a gente, né, sofreu, né, é muito chato você voltar pra casa, enviar as longas com derrotas. Mas, no futebol, nem sempre acontece como a gente quer. A gente vinha de quatro vitórias consecutivas, se eu não me engano, quatro vitórias sem tomar gols. Então, são pontos positivos que a gente pode, né, trazer à memória que a gente tem qualidade, ter capacidade pra dar a volta por cima nesses resultados negativos, né, não podemos nos abalar e nem haver desconfiança nesse momento, porque o grupo é bom, né, em todos aspectos, né, até qualidade técnica ali, de grupo, não tem vaidade, não tem discussão. Isso faz uma importância muito grande nesse momento, né, que a gente passou dificuldade nessas duas derrotas. A gente sabe que o finalzinho agora, nessa reta final de classificação, as equipes se fortaleceram, né, que a gente tinha contratado, tinha pra contratar, e vai ser difícil daqui pra frente, num mata-mata sem Deus nos permitir chegar. Então, é, tá fechado, concentrado e, como eu falei, não pode, em nenhum momento haver desconfiança, né, vamos confiar, provavelmente, em Deus, no meu trabalho tá sendo feito, bem feito, né, e vamos impulsar uma grande vitória, se Deus quiser, no sábado. Tiago, o resfriado não preocupa? Não, foi que ontem, ontem, realmente, foi um frio, né, e frio bastante, o resfriado não preocupa, não, não atrapalha no trabalho. É até bom que o treinamento faz bem um pouquinho os pulmões ali, pra respirar melhor depois.